Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma adição de números racionais, menos 3 quartos mais menos 5 sétimos, quanto que dá? Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like para ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá, menos 3 quartos mais menos 5 sétimos, quanto que dá? Para começar, eu vou escrever esse menos 3 quartos aqui sem os parênteses, eu vou repetir aqui, menos 3 quartos, ok? Como eu tenho aqui uma adição, eu estou adicionando menos 3 quartos e menos 5 sétimos, eu posso posicionar aqui menos 5 sétimos do lado. Simples assim, menos 3 quartos mais menos 5 sétimos é igual a menos 3 quartos menos 5 sétimos. Professor, e como é que a gente pode fazer isso aí de uma maneira mais rápida, professor? A gente pode trabalhar da seguinte maneira, a gente pode fazer assim, quanto que é 4 vezes 7? Ah, professor, 4 vezes 7 é 28, eu vou escrever bem aqui, vou escrever o 28 bem aqui. Agora me diga, quanto que é menos 3, ó, menos 3 vezes 7? Professor, menos 3 vezes 7 dá menos 21, ótimo. Agora observe o seguinte, quanto que é 4 vezes menos 5? Quanto é 4 vezes menos 5? 4 vezes menos 5 é igual a menos 20, eu vou escrever bem aqui. Agora, vamos lá, quanto que vai dar? Eu vou repetir esse denominador que é 28, ok? E quanto que é menos 21 menos 20? Ah, menos 21 menos 20 dá menos 41. Se você ainda não conhece muito bem as regras de sinais, eu vou deixar no comentário fixado um vídeo explicando as regras de sinais, ok? Esse menos aqui do 41 eu posso colocar na frente da fração, então pronto, o resultado é menos 41, 28 avos. Professor, eu acho que entendi, vamos fazer mais um? Ok, vamos fazer mais um. Temos aqui menos 3 sétimos mais menos 3 quartos. Quanto que dá? Eu posso começar posicionando lado a lado menos 3 sétimos e menos 3 quartos. Menos 3 sétimos mais menos 3 quartos é o mesmo que menos 3 sétimos menos 3 quartos. Eu posso escrever assim, esses valores aqui lado a lado, ok? E vamos lá mais uma vez. Eu vou colocar aqui um traço de fração e eu vou fazer da seguinte maneira. 7 vezes 4, 7 vezes 4 é 28, eu vou escrever aqui, prontinho. Agora eu vou multiplicar assim, menos 3. Eu vou trabalhar como se esse menos aqui tivesse valendo para o 3, tá? Então, menos 3 vezes 4, quanto que é menos 3 vezes 4 é menos 12. Eu escrevo bem aqui. Agora, indo em frente, 7 vezes menos 3, 7 vezes menos 3. 7 vezes menos 3 é menos 21, eu vou escrever aqui em seguida, menos 21. Agora, eu vou repetir o denominador, que é 28, tá aqui, repeti. E menos 12 menos 21, quanto que dá? É como se eu estivesse devendo 12 e devendo 21. No total, eu estou devendo 33, ok? O menos eu posso colocar aqui na frente da fração. Então, menos 33 sobre 28, também conhecido como menos 33, 28 avos. Professor, eu acho que entendi. Se você entendeu, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, eu vou gostar de ver. Se você entendeu mesmo e quiser continuar praticando, cálcule aí. Menos 5 sextos mais menos 4 sétimos. Quanto que dá? Deixe um comentário com a resposta que você encontrar, eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.